O Mano Menezes pediu para quando voltasse das férias ter um grupo praticamente fechado, com de repente um detalhezinho só para finalizar próximo da estreia do Campeonato Gaúcho. Tem vários nomes surgindo, tem vários nomes no mercado, tem vários nomes especulados, nós vamos falar sobre isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Cara, muito obrigado pela repercussão do agradecimento dessa manhã, do vídeo dessa manhã, do conteúdo dessa manhã, em que eu agradeço vocês por estar comigo aqui sempre, por esses 700 inscritos nesse mês, pelos números do canal agora de novembro. Muito legal as mensagens que vocês estão mandando, seja lá no Instagram, seja até mesmo aqui no YouTube, cara, muito bacana mesmo essa interatividade aí. Vocês não têm ideia de como eu curto trocar uma ideia, conhecer mais vocês e tudo mais para a gente saber do coloradismo, né, cara? Para a gente até mesmo trocar ideias e até se emocionar, né? Tem muita gente que conta histórias de pai, de avô, de tio, de filho, né? Primeira vez do Beira Rio, gente que nunca conheceu o Beira Rio. Cara, enfim, tem muita história aí hoje, a tarde foi muito bacana, foi emocionante em diversos sentidos aqui pelas mensagens de vocês, beleza? Eu quero te convidar antes de falar sobre o Internacional a entrar em kto.com, te cadastrar lá, ganhar 20% de freebet e também te dizer que o sueco enlouqueceu, tá? A partir de agora tem ali a malandrinha, que se tu acerta a combinação de resultados dos jogos, tu fatura uma bolada, beleza? Só que agora ele enlouqueceu, ele vai dar, quem acertar a malandrinha, ele vai dar 100 mil reais em freebet todos os meses durante um ano, ou seja, é 1 milhão e 200 mil reais em freebet. Cara, não tem como tu não botar um dinheiro no bolso depois, porque o freebet é aquela aposta que é um dinheiro virtual, né? Tu vai apostar esse dinheiro virtual, como por exemplo com o cupom Ernest, e aí a partir do que tu ganhar, vira dinheiro de verdade. Ou seja, se tu daqui a pouco apostar 1 milhão e 200 e ganhar e faturar a freebet, acertar as tuas apostas, obviamente tu vai meter 1 milhão e 200 no bolso. Então, fica esperto lá na KTO e vem junto, beleza? Eu quero falar com vocês sobre um volante que surgiu aí agora para o Internacional, que é um pedido do Mano Menezes, já trabalhou com ele, pode jogar na lateral direita e é um cara que, olha, daqui a pouquinho pode também agregar demais nesse meio campo, tá? É o Lucas Romero, do Independiente. Jogou com o Mano Menezes no Cruzeiro, ali em 2019, principalmente. E aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Também quero falar sobre como estão as tratativas do mercado do Internacional. Caio Vinícius, Ranieri, o próprio Igor Gomes, né? Vou voltar a dizer esses dias, eu dei a entender que o Igor Gomes era um volante, né? Porque eu botei ele junto com o Caio Vinícius, botei ele junto com o Ranieri, e até a chamada do conteúdo era, né? Virei em volante por aí, todo mundo achou que eu estava falando sobre isso. Eu me enganei, confundi, obviamente, né? Já peço desculpas para vocês. Mas, assim, vamos tentar fazer uma... Tentar fazer um in-off aqui, tá? Assim, o Mano Menezes, ele está de férias, foi a Portugal. Viajou a Portugal para espalhar a cabeça e tal, mas ele não está de férias. Aí eu vou explicar. Ele está em contato direto com a diretoria do Internacional. Falando com o presidente, falando com o William Thomas, conversando com o departamento de futebol como um todo para entender o que está acontecendo e se as respostas, né? Daqueles pedidos que ele fez têm dado certo, as coisas têm se ajeitado, tá? O Inter precisa de um lateral direito para a reserva do Bustos, o Inter precisa de um volante, se não dois, e o Inter precisa de um centroavante. Neste momento, o mais difícil é o centroavante. O mais difícil, neste momento, é o camisa 9. Aquele cara que vai chegar e vai botar uma sombra no alemão, ou daqui a pouco vai até buscar o alemão, né? O Pedro Raul não deu. Deu toda aquela coisa que a gente já falou por aqui nos conteúdos, tá? Mas aí agora o seguinte, um, Igor Gomes. Uma negociação até bem favorável para o Internacional, tá? Porque o Igor Gomes, ele tem um contrato por encerrar agora em 2023 lá no São Paulo e ele não quer ficar. Ou seja, pode surgir aqui porque não tem a necessidade, por exemplo, de aportar um dinheiro muito alto. E o Inter não está com dinheiro, o Inter não está com fluxo de caixa para nesse momento pegar e fomentar uma proposta irrecusável ao São Paulo. Ainda também tem outros negócios que podem surgir daqui a pouco em termos de empréstimo, mas o Inter observa muito a questão do futuro do Igor Gomes lá no São Paulo. Tem a questão do Caio Vinícius, que estava no Goiás, pertence ao Fluminense. É outro volante que o Inter está de olho e fica observando a partir do Lucas Romero. A partir do Romero, tá? E nós vamos falar sobre o Romero agora no final do vídeo, no final do conteúdo. Não sai daqui. E também tem o Ranieri. O Ranieri era o capitão do Havaí. Se destacou no Havaí ainda que seja o Havaí. Eu posso concordar com muita gente falando comigo assim, pô, Ernst, mas pegar um cara do Havaí é ruim. Posso concordar. Ele era o capitão, ele era, inclusive, ele foi o cara que teve na polêmica com o Daronco, que o Daronco teria ofendido o Havaí, lembra? O negócio de, ah, vocês não ganham nada, vocês não jogam nada, esse e aquilo. Ele foi o pivô disso, inclusive. Ele vai no microfone e, numa entrevista, ele vai lá e fala sobre isso. Surge todo aquele tumulto no futebol por conta do Daronco como o árbitro de uma partida lá do Havaí. Então, o Ranieri é outro cara que pode ficar em stand-by, principalmente se não rolar o Romero, principalmente se não rolar o Caio Vinícius. As prioridades são esses dois. O Romero e o Caio Vinícius. O Romero é o seguinte, o Romero já trabalhou com o Mano, já trabalhou com o Mano Menezes em 2019. É um cara, é 28 anos, está jogando no Independiente e tem um contrato até o meio do ano com o Independiente. E aí, o Mano pediu ele. Por quê? O Mano já trabalhava com ele em 2019, colocava ele para jogar em 2019 principalmente, tá? Em 2018, ele jogou também com o Mano, ele fazia algumas entradas esporádicas e jogou muito também na lateral direita para quebrar galho quando o Mano estava sem o titular da posição, na época no Cruzeiro. Então, a partir do momento em que tem um cara que joga de volante e de lateral direito, um cara que pode ser o reserva do Bustos ou até mesmo daqui a pouco, numa eventual ausência do Bustos, fazer a função de lateral direito, é um híbrido, né? São dois jogadores basicamente que o Inter contrataria. Por isso que o Mano pegou e indicou o Romero. O Independiente, por exemplo, já colocou até valores para tirar ele de lá. Por quê? Como ele pode assinar um pré-contrato em janeiro, como ele pode assinar um pré-contrato em janeiro, o Independiente colocou um valor diminuto de 1 milhão de dólares para tirar ele de lá agora, em janeiro. Paga 1 milhão e leva e aí não precisa segurar até o meio do ano. Se o Inter assinar um pré-contrato com ele em janeiro, bom, daí vai dar problema, porque daí ele vai ficar até o meio do ano na Argentina para então aí sim vir para o Beira Rio. Só que daí eu acredito que não vai fechar esse negócio com a direção do Internacional, porque a direção do Internacional, como eu falei no início do vídeo, quer entregar para o Mano Menezes um grupo quase fechado. Se vier o Romero, não vem o Caio Vinícius? O que me disseram é que não, uma compra não inviabiliza outra, porém, a prioridade é primeiro um, depois outro e assim vai indo. Se não fechar com um, a gente vai tentar o outro e aí vai tentar o outro e assim vai, como se fosse uma escala, como se fosse um degrau de prioridades. Aqui eu vou voltar a dizer, a grande prioridade do Inter segue também sendo um 9. Neste momento o Inter não consegue um 9, que seja o custo-benefício satisfatório para o futebol. Porque o Inter não tem dinheiro para pegar e botar para tirar ninguém e ainda tem que dar mais um milhão de reais agora para o River Plate por conta do Romero. O Inter tira o Romero por um milhão de lá e aí agora, nesse ano, para continuar com o Romero tem que pagar mais um milhão. Não tem como pegar e devolver ele para o River Plate, só para vocês saberem aqui, mas a negociação era essa. O Inter pega mais uma porcentagem dos direitos econômicos do Romero, dando mais um milhão de reais para o Independiente. Ou seja, o dinheiro está cada vez mais escasso no Internacional. Se você chegou até aqui, te agradeço demais. Deixa o teu like, te inscreve aí no canal se você é novo por aqui e fica bem-vindo, seja bem-vindo, porque toda manhã e todo final de tarde tem conteúdo novo aqui no meu canal, beleza? Tamo junto! Um forte abraço! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho